Olá, hoje estamos iniciando uma nova era na televisão global, CNews TV, Creative Good News. CNews TV nasce pequeno, mas com grande conteúdo e excepcional qualidade de imagem, que será atualizada com a melhor tecnologia e arte cinematográfica. Nossa missão, seremos sempre urbanistas, ecléticos, positivistas, ecumênicos, criativos, com os bons princípios que norteiam a evolução e civilização da nossa espécie. Sustentabilidade, ecologia, natureza, vida orgânica e holística também serão nossa praia. Arte, cultura, filosofia, alegria saudável estarão sempre nesta casa. A boa, deliciosa e simples comidinha estará sempre conosco. Ednir Pierre-Arte, você pode me chamar Ed, Ed Pierre-Arte. Tchau!